Olá, essa videoaula refere-se à NBR 624, NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES DE UM DOCUMENTO. Essa norma teve sua última atualização em 2012 e especifica os princípios gerais de um sistema de numeração progressiva das seções de um documento, de modo a expor em uma sequência lógica o interrelacionamento da matéria e a permitir a sua localização. Importante ressaltar, pessoal, que essa norma é aplicada a praticamente todos os documentos de natureza científica, salvo alguns documentos que não exigem essa sistematização. Temos alguns termos bastante utilizados no decorrer da norma, como, por exemplo, a linha. A linha é cada uma das subdivisões de uma seção de um documento, enquanto que o indicativo de seção, número ou grupo de número que antecede cada seção do número. Temos também aqui, vale lembrar, da seção, parte em que se divide o texto de um documento que contém as matérias consideradas afins na exposição ordenada do assunto. Se formos analisar um documento científico, vamos ver que a ordem é primeira seção, o seu indicativo e a linha. A seção, ela é organizada a partir do indicativo da seção, que vem de números e título desse número, e como desmembramento ocorrem, então, as linhas. Por exemplo, um, 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 dois, e assim vai. Essa hierarquia vai chegar no momento que nós vamos utilizar as alíneas como forma de subdivisão do documento, como apresentado aqui nesse quadro, nessa imagem, com quatro quadros, que é apresentada aqui as seções e as linhas. Observem que a seção primária é composta por números inteiros e o nome da seção é apresentada em caixa alta, em negrito, como a palavra introdução. A seção secundária é uma subdivisão da seção primária, um, um, secundária. A seção terciária, um, um, um. Observem que a grafia está diferente. E aqui, como uma subdivisão da seção terciária, exemplifico as alíneas. A, B, C, D. E, além disso, pessoal, nós não lemos na pronúncia, nós não falamos do ponto. A gente não falamos, por exemplo, um, ponto, um e o nome da seção. Não, nós lemos um, 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 dois, um, e assim sucessivamente. Gente, na sequência, temos aqui algumas orientações de apresentação dessas alíneas. As alíneas devem ser utilizadas como algarismos arábicos na numeração. Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária. Essa é a orientação da norma. Se possível, é interessante que não ultrapasse a seção terciária para facilitar a leitura do documento. Quanto mais subdivisão hierárquica se coloca, mais fácil é de se perder no conteúdo. Assim como é na arquitetura da informação. O título das seções primárias, secundárias, terciárias, e assim sucessivamente, deve ser colocado após o indicativo de seção, alinhado à margem esquerda, separados por um espaço. E o texto deve seguir na linha seguinte, ou seja, a redação deve seguir na linha de baixo. Mas a numeração vem, por exemplo, um, introdução, na linha de baixo, vem a redação dessa seção. Sinais como ponto, ifem, travessão, parênteses, ou qualquer outro sinal, não deve ser utilizado. Por exemplo, um ponto introdução, um risquinho introdução. Não, isso não é permitido. Então, é um, introdução. É um número, espaço e o nome daquela seção. Todas as seções devem conter um texto relacionado a elas. O indicativo das seções primárias deve ser grafado em números inteiros a partir de um. Então, nenhuma seção vai começar com zero. É comum se observar isso, quando a gente conhece a norma, a gente começa a observar. Mas isso não é permitido segundo essa norma. Então, ela começa com números inteiros a partir de um. Um, dois, três, quatro. O indicativo de uma seção secundária é constituído pelo número da seção primária a que pertence, seguido do número que lhe é atribuído. Nesse caso, ele é dividido por um ponto. Por exemplo, um ponto um objetivos. É só um exemplo. Então, nesse caso, tem um ponto. O indicativo de uma seção secundária é constituído pelo número da seção primária, a que pertence, seguido do número que lhe é atribuído na sequência do assunto e separados por ponto. Repete-se o mesmo processo em relação às demais seções. Por exemplo, seção terciária, e assim vai. Aqui, nós temos um quadro que apresenta do um ao cinco. Na seção primária, secundária, terciária, quaternária e cinária. Esse é um exemplo que está na norma, que vocês estão utilizando. Para utilizar a numeração progressiva, gente, é importante ter em mente que ela só é adotada para os elementos textuais. E um documento, ele é composto por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Lembrando que elementos pré-textuais não recebem numeração progressiva, e o nome desse elemento, por exemplo, agradecimentos, lista de tabelas, lista de figuras, esse nome vem centralizado na página, em caixa alta, negrito, e não recebe número, porque ela está ali no centro. As seções secundárias que acontecem a partir da introdução, então ela recebe a numeração progressiva e é alinhada à esquerda. Já os elementos pós-textuais, que começam a partir da referência, esses elementos não recebem numeração progressiva e são também alinhados à esquerda. Então, observe a diferença. Elementos pré-textuais, eles vêm centralizados na página, em caixa alta e negrito, as seções, os elementos textuais recebem numeração progressiva e são alinhados à esquerda. Enquanto que os elementos pós-textuais, eles não recebem numeração progressiva, porém são alinhados à esquerda. Títulos com indicação numérica que ocupem mais de uma linha, devem ser, a partir da segunda linha, alinhados à parte da primeira letra da primeira palavra do título. Ou seja, quando o título da seção é muito grande, você vai descer para a segunda linha, mas não começa a digitar, a escrever debaixo do número. Você começa a escrever debaixo da primeira letra dessa linha. Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente, de forma hierárquica, da primária à finária. Podem ser utilizados recursos gráficos como maiúsculo, minúsculo, negrito, itálico, sublinhado, entre outros. Ou seja, a norma não é rígida nesse ponto, ela traz recomendações, sugestões, mas traz também exemplos. Nesses exemplos, cabe cada instituição adotar e seguir, manter esse padrão. Por exemplo, aqui nós temos o mais comum de se utilizar, até quando a UFG adotava manual de normalização, ela trazia esse modelo de hierarquia. Seção primária, caixa alta e negrito. Seção secundária, caixa alta, sem negrito. Seção terciária, caixa baixa e com negrito. E assim vai intercalando, então, o recurso de formatação para que haja uma hierarquia. Então, esse é um modelo, existem outros, como nesse exemplo de sumário, que já está diferente, mas também pode ser utilizado. Observa que nesse exemplo, nós temos aí a seção primária, caixa alta, com negrito. Já a seção secundária, caixa baixa, em letras minúsculas, somente a primeira letra das palavras, em caixa alta e negrito. Já a seção terciária, a grafia é da mesma forma da seção secundária, só que sem o destaque do negrito. É permitido? Sim. Inclusive, esse exemplo também está na norma. Então, cabe vocês avaliarem o modelo de acordo com a instituição pela qual você está prestando o serviço. Agora, se for um trabalho seu, segue a orientação do seu professor orientador, no caso. É bom sempre fazer essa conflita, né? Além disso, pessoal, nós temos aqui a orientação de apresentação das alíneas. Quando se encerra as subdivisões hierárquicas, entramos nas alíneas. Os diversos assuntos que não possuem título próprio dentro de uma mesma seção devem ser subdivididos em alíneas. O texto que antecede as alíneas termina sempre com dois pontos. Como nesse próprio exemplo que está aqui, na redação desse slide, né? Deve ser conforme as alíneas a seguir. Dois pontos. Aí, depois de colocar os dois pontos, começam-se as alíneas. O texto que antecede as alíneas termina sempre em dois pontos e entre uma alínea e outra se utiliza ponto e vírgula, com exceção da última alínea. Encerrou o texto? Ponto final. Agora, as libras indicativas das alíneas devem apresentar um recuo com relação à margem esquerda. Nós falamos anteriormente que as alíneas são os indicativos de sessão são todos organizados à esquerda, porém, quando se chega na subdivisão ali que entra as alíneas, é importante, é necessário, é necessário um espaço. Então, esse espaço é exatamente hierarquia para dizer que essa sessão agora refere-se às alíneas. o texto da alínea deve começar com letra minúscula, como aqui, por exemplo, vamos supor a letra D, E, F, G do slide, observa que as primeiras palavras sempre começam com letra minúscula. Aqui nós temos as vogais, O, O, A, tudo começando com caixa baixa. O texto da alínea começa com letra minúscula e termina em ponto e vírgula, exceto a última, como nós falamos anteriormente, que termina com ponto e não. O texto da alínea deve terminar em dois pontos se houver subalínea. Então, pode ter mais subdivisão além das alíneas, tem as subalíneas. A segunda e as demais seguintes linhas e texto da alínea começam sob a primeira letra do texto, seguindo a mesma orientação que nós vimos ali das alíneas. Aqui, nesse slide, dá para ver exemplo dessas orientações. Observe que a primeira linha é um parágrafo. Ao finalizar esse parágrafo que antecede as alíneas, tem dois pontos. Depois, os dois pontos começam as alíneas. As alíneas começam com letras minúsculas, são separadas por ponto e vírgula com seção da última e quando tem uma subalínea, a alínea termina em dois pontos. Então, existe essa hierarquia o tempo todo nessa organização. E aí, nós temos aqui orientações de apresentação das subalíneas, que correspondem às mesmas orientações anteriores, só que agora da subalínea. Por exemplo, as subalíneas devem começar com, começar por travessão, seguido de espaço, devem apresentar recuo com relação à alínea. O texto dessa subalínea deve começar por letras em minúscula e terminar por ponto e vírgula, com exceção da última, que termina também com o ponto final. Aqui nós temos alguns exemplos de apresentação aqui de indicativos, devem ser citados no texto conforme exemplos. Então, aqui nós temos alguns exemplos. E, por fim, a norma que nós utilizamos, a referência da norma que nós utilizamos. É isso, pessoal. Obrigada. Até mais.